Olha, os funcionários do Hospital São João de Deus, em Laranjeiras, estão em greve. Os salários estão atrasados e eles temem ainda o fechamento da unidade. Esta manhã, os profissionais se mobilizaram. O repórter Bruno Cavalcante esteve lá e traz as informações. Na parede do hospital, o aviso que alerta a comunidade para a greve dos servidores. Sem receber salários há dois meses, os profissionais não tiveram outra alternativa, a não ser cruzar os braços. A gente está fazendo isso com frequência. Para receber nossos salários, todos os meses a gente tem que aderir à greve, porque senão ele não passa, mesmo acordado com o Ministério Público, mas não está adiantando nada. Somente os atendimentos de urgência e emergência estão sendo mantidos. Os trabalhadores dizem que não suportam mais esta situação. As contas atrasadas mostram que tem faltado dinheiro até para as necessidades básicas. Contas que não podem esperar, como água, luz e algumas coisas mais. Cartões que viram bola de neve, né? Na verdade, a gente tenta se controlar. Quando a gente está tentando se controlar, as coisas começam tudo de novo. Então é difícil controlar as contas de casa, na verdade, né? Os profissionais temem que o hospital feche as portas de vez e a população de Laranjeiras fique desassistida. O pessoal, todo mundo aqui sofrendo, chora muito porque ficam de pressão alta. A gente atende o povo de Laranjeiras muito bem e é o único daqui de Laranjeiras. Se fechar, vai ser complicado. É um absurdo, né? Um hospital como esse, se fechar, quer dizer que a comunidade vai sofrer muito, bastante, né? Porque se a gente fechar um hospital desse aqui, a gente vai procurar atendimento médico. De acordo com a Prefeitura de Laranjeiras, o atraso nos salários foi causado pela crise econômica que passa o município. Segundo o secretário de comunicação, João Rosa, o pagamento será realizado até a próxima sexta-feira. Desde que foi assinado o termo de ajuste de conduta, que foi no mês de novembro, que a Prefeitura todo mês vem repassando normalmente, vem afirmando dia 10, cumprindo o que diz o termo. A associação, muitos desses meses soltos, de janeiro para cá, sempre faltando certidões, documentação, realmente a prestação de contas. Por isso que aconteceram alguns atrasos. Esse mês, graças a uma perda acumulada de mais de 12 milhões de janeiro até agora, em comparação com o ano de 2018, a Prefeitura atrasou esse repasse, mas estará fazendo a partir daqui até sexta-feira.